Eu nasci em 22 de fevereiro de 1931. 1931. Onde? Qual local? Eu nasci em Jardim, Rio Grande do Norte. É uma cidade, né? Era um lugar à parte que ficava no distrito de Governador de Serra Azar. Eu, irmão Lúcio Carlos, o meu encontro com Jesus foi uma coisa, um milagre, muito maravilhoso. O meu encontro foi, primeiro, pelo conhecimento da Palavra de Deus, que eu lhe estudei por dois anos. E comecei a sentir Jesus na minha vida. E ardei as palavras dentro do meu coração. E comecei a mexer comigo, copiar o meu espírito. E comigo eu dizia, comigo ia Jesus. Quando eu souber aonde há um povo que segue estas palavras, esta Escritura, eu também serei um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E passei para... Pode falando, pode falando que o Senhor... É para Ele. Hum. Para Jesus. De Jesus. Quando eu li capítulo 9, capítulo 6, Verso 9 e adiante. Que Jesus ensina os discípulos dEle na hora. Então, quando eu li no Pai Nosso ensinado por Jesus, então se destampou no meu coração a alegria. Porque eu tinha me tornado um bom rezador, que rezava três Padre Nosso, um para meu Pai, outro para minha mãe, e o outro para mim. E naquela hora eu fiz um negócio com Jesus. Eu vou trocar os três Padres Nosso pelo um Pai Nosso que você ensinou. Jesus disse, agora adiante eu serei o teu discípulo, porque eu irei orar o Pai Nosso até que eu me encontre onde está este povo. Isso, o Senhor... Isso aconteceu dentro de um... O Senhor estava onde? Quando isso aconteceu, meu Pai Nosso? Foi logo, foi logo que eu me casei, já logo pertinho chegou a escritura da minha irmã. Certo. Aí eu passei a ler. Quem lhe trouxe essa escritura para as suas mãos? Quem me trouxe a escritura da minha irmã foi um cidadão, senhor crente, que se chama Farias, aqui da Vila Caluzumba. Farias. Aí eu vou para Caracanga, para dizer Pacatuba, sempre passava lá, estive com um cidadão, professor, crente, e andava com a Bíblia. Como era o nome desse professor crente? Pedro Perreira da Costa, que é irmão do pastor Miliano. E que ano, em que ano aconteceu esse encontro do pastor Cesário, naquela época, irmão Cesário, com o irmão Pedro Ferreira da Costa? Com o irmão Pedro Ferreira da Costa. Uma vez por outra eu conversava com ele. Mas desta vez, ele me vendo com a Bíblia, ele me indicou a igreja que ele se congregava. Que era exatamente... Que era na Caracanga. Caracanga. E disse para mim, seu Cesário, seu Antônio, como ele quis tratar, como educado, né? Um professor, disse, o senhor tem a Bíblia e não é um crente? Ele disse, eu quero saber como é que se torna crente. Ele disse, vá à igreja hoje. Hoje não posso ir acompanhar, mas vá e observe. Pois é. A pregação, e compare com a sua Bíblia, se tem alguma coisa ao contrário. E lá você vai ter um conhecimento e um encontro com Deus. Que maravilha, né? Eu digo que é um milagre. Uma vez eu posso contar, um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Aí esse acontecimento, ele aconteceu, por exemplo, esse diálogo que você teve com o irmão Pedro Ferreira. Era. Isso era de manhãzinha, era de tarde ou era de noite? Foi a noite. Sempre eu conversava com ele, mas dessa vez já foi na hora de ir para o culto. Na hora de ir para o culto. De volta, eu vim dormir na casa dele. Aí a igreja era bem perdida. O senhor nessa noite mesmo já foi para o culto? Fui, e nessa noite mesmo eu assisti a Jesus. Certo. Chegando na igreja, nesse dia, o senhor se lembra quantas pessoas mais ou menos tinham no culto? Tem uma faixa de umas 15 a 18 pessoas no marco. Certo. Essas pessoas o senhor é capaz de identificar alguns nomes? É... Pode pensar com calma. Deixa eu ver um segundo. Eu vou adiantar alguns aqui para o senhor. É... Manicosa. Manicosa. Maria Alves Ferreira. Ainda não estava lá. Ainda não estava lá não? Joel. Joel, ok. Joel. Joel. Romilda. Romilda. Que era a esposa. Certo. É... Também de... Pedro Ferreira não estava lá, mas falou para mim. Certo. Estava o senhor que era da polícia, que eu quero lembrar também o nome dele. Certo. Era de lá. Quem mais? Estimulhava. E... Também... Quem era o supervisor desse culto? Que estava dirigindo o culto. Era o Joel. Quem estava dirigindo o culto era o Joel. Mão Joel. Mão Joel. Mão Joel. Presbítero e Joel. Presbítero e Joel. Certo. Presbítero e Joel. Tinha a irmã Romilda, que era a esposa dele. Isso. Anaí estava? Anaí eu não lembro. Não lembro, né? Os outros eram mais jovens. O povo era jovem. Tudo era um povo mais jovem. É, era mais jovem. E... Havia uns instrumentos ali, que eram o pandeiro, o violão e o cavaquinho. Quem tocava no cavaquinho talvez fosse o Moura, né? Isso. Era até o Moura? E o pregador daquela noite. Certo. Era o senhor chamado Francisco Pastor, por uma família que se chamava Pastor. Francisco Pastor. Francisco Pastor. O irmão Francisco Pastor. Esse senhor foi quem pregou e que conferiu com a minha Bíblia. Os detalhes que mais eu precisava tirar dúvidas. Ele jogou tudo para cima de mim. Eita, que benção. Eita, que benção. Tremeu as minhas pernas. Tremeu o meu corpo. E a voz ficou tremendo. Eita, benção. Louvado seja Deus. Me diga uma coisa. É... Com essa mensagem que entrou lá no fundo da sua alma, do seu coração. É... Assim que terminou o culto, foi difícil de levantar a mão para aceitar Jesus? Foi. Foi. Foi difícil porque a minha língua parece que ficou pesada. Meu corpo tremulo. E eu pelejava para ter uma voz para alcançá-los onde eles estavam. Eu falei, ó. Por não existir som. Nem lá. E eu estava... Não era longe deles. Porque a igreja era pequena. Mas bem perto tinha um senhor por nome... Um moço por nome Adonias. Ele não era crente. Eu disse para cima a ele. Eu estou com vontade de aceitar Cristo. Aí ele falou alto. E logo ele acompanhou e foi aceitar Jesus. Adonias. Adonias. Os dois aceitaram Jesus nessa noite. Os dois aceitaram a Jesus. Se ajoelharam lá no pé do altar. Lá no altar. Recebi a oração. Que maravilha. Depois dessa decisão para Jesus. Aí como é que foram os dias seguintes? Depois da decisão. Como é que foi assim, ó. A experiência de... De ter... De ter acordado em credo e ter... No dia seguinte acordado como sal. Eu ainda fiquei lá. Mais um dia que eu andava a trabalho. Certo. Mas aquele senhor, o cristandão que pregou. Para chegar na casa dele pela distância que dava. Ele coloca a mão no meu ombro. E começa a me trazer uma palavra profética. E saber depois que era profecia. Hum. Ele estava dizendo. Tudo que ia acontecer ao chegar em casa. E a partir da minha saída da minha casa. Ao encontro com a minha esposa. E a notícia que eu ia levar para ela. Seria para ela muito pesada. Muito pesada. Porque ela não gostaria. Nem que falasse em crente. Certo. Aí me diga uma coisa. Como é que Deus lhe orientou para você dizer para a irmã Emília. Que agora era um crente. Então eu fiquei em silêncio. Eu cheguei em silêncio. Foi o dia de quarta-feira que eu acertei a Cristo. E sexta-feira eu estava em casa. Não disse para ela. Sábado eu fui para a casa do Mão Paria. Dizendo para ele que tinha aceitado Jesus. Na vida casou. Aí nesta... Nesta viagem eu tive a... Eu pensei a dizer. Eu não vou dizer para ela agora. Por causa da palavra que o homem deu para mim. Que haveria um levante. Uma revolta contra a minha pessoa. Ele preparou o meu espírito. Para poder eu não revelar aquilo. Senão depois eu ter muito como... Eu combater com ela. Com a própria palavra. Então eu dizia. Eu vou primeiro avisar para o homem. E falar alguma coisa para ela por alto. E convidar para ir na igreja central. Que eu posso dizer que a igreja central em Fortaleza. É uma igreja grande. E lá os cultos são muito bonitos. Eu vou convidar ela para o culto. Depois do culto. Ela ouviu um culto. Eu vou perguntar. Se ela gostou. Se ela queria aceitar Jesus. Porque não aceitou. Então foi a minha ideia. Certo. Aí nós queremos chegar no seguinte. No momento exato. Em que ela toma conhecimento. Que o senhor é um crente. E como ela reagiu. Eu... Não. Ela... Eu... Eu ainda... Fiquei levando ela aos cultos. Eu também queria agora nessa vez aqui dizer. Aonde foi que começou os primeiros cultos em Laguna Redonda. Isso. Nós vamos chegar... Nós vamos chegar nessa... Nessa área. Você deixa eu ver a gente mais na frente. Pronto. Chegaram a vez. Porque eu quis levar ela lá. Certo. Porque eu tomei conhecimento. Do mesmo dia que eu volto do Bomparia. Eu... No caminho. Passar um caminhão. Levando muita gente em cima. E eu cantando o hino 15. Que eu já tinha um certo conhecimento. Por causa de uma prima dela que passava. Ia lá e lia. E cantava o hino 15. Certo. Aí eu entendi logo. Isso é crente. Eu vou acompanhar. E esse povo vieram... Com o caminho de Laguna Redonda. Muito difícil. Cheio de monte bravo. O caminhão anda bem devagarinho. E eu passava por cima de tudo. Certo. Com a vontade tremenda. Pra você saber onde é que aquele carro ia chegar. Com aquele... Certo. Quando eu chego lá. Foi na casa. De um cidadão. Por nome. Muito próximo da minha casa. Olha aí. Deus prepara as coisas. É. Que é o nome... Por nome... Oscar Precabura. Conhecido como Oscar Precabura. Oscar Precabura. Oscar Precabura. Eu ainda vi aquele vizinho. Estou na minha casa. Que eu estava doente aqui. Não foi agora o próximo não. Mas... Acho que os dois. Não sei se é mais. Mas... Oscar Precabura. Certo. Que ele ficou muito tempo sem se... Congregar. E voltou a se congregar. E veio me visitar. Certo. Então. Aí eu leio. Chego de casa rapidinho. Digo para ela. Quando chega até lá. Eles me disseram que o culto era lá. Eu voltei e disse para ela. Emília. É um culto na casa do José Oscar. E eu gostaria muito que você possa assistir a esse culto. Para você saber como é. E tinha uma prima dela lá. Que era de lá na Caracanga. Até então ela não sabia o que o senhor era. Ela não sabia nem a minha prima que estava lá com ela. E eu não disse. Certo. Muito bem. Aí. Ela disse. Não. Menina. Perrebo. Chora muito. A prima dela disse. Não. Você deixa a menina comigo. E vá com ele. Aí ela foi. Quando ela assistiu o culto. Aí o povo chegava e convidaram e convidaram ela. E convidaram. E ela ficou bem zangada. Porque o povo chamaram ela. Ela gostou do culto. Mas não gostou do convite. Porque foi agitado. Aí no caminho. Digo. Me diz uma coisa. Você gostou do culto? Ele disse. Achei bonito. Achei bonito. Você achou bonito. Mas não teve vontade de aceitar Jesus. Não. Meu Deus. Me livre. Eu não quero ser crente nunca. Tá certo. Aí eu disse. Olha. Agora eu. Foi diferente. Quarta-feira. Eu assisti o culto em Caracanga. Mas eu não pude resistir. A palavra. Ela falou. Eu estou alto. É o meu coração. Que eu acertei Jesus. E você é crente? A reação é essa. E você é crente? Eu sou crente. Pai. Pai. Que coisa. Aí eu digo. Por que você vai ser crente? Pai. Você não faz isso. Não faz aquilo. Não faz isso. Eu digo. A Bíblia. A Bíblia diz que Jesus. Dizendo. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Que ninguém venha o Pai. Se não for por mim. Diz. Você está tão sabidinho já. É. É. Eu digo. Mas tem mais. Ele diz. Na verdade. Eu vou dizer. Quem ouve a minha palavra. E creia naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Não entra mais em condenação. Mas passou da morte para a vida. Então ela disse. Não. Então para aí. Você não precisava ser crente. Não. Você já é um santo. Mas tem outra palavra que fala para mim. Eu. Não preciso ser muito direito. Por eu andar direitinho. Não é isso. Eu. Eu aceitei para a minha salvação. E aí? Daí. Ela ficou. Com o índio esculto. Mas. Para mim. Era. Trancou-se muito. Aí foi. Não queria ouvir. Eu leia a palavra para ela. Minha família. Não tem ninguém crente. Só. Não tem um. Quequer pessoa crente não. A minha prima. Que é. De lá. Era prima dela. De lá da Caracanga. Mas de outra família. Não tem ninguém crente. Hum. Aí ficou. E tal. E ela. Ela ficou ainda. Cerca de quatro meses. Sem aceitar Jesus. Certo. Ela disse que fez tudo. Fez devoção. Por tudo que era de santo. Até que Nossa Senhora. Desteira. Ixi. Para desterrar. Ela. Ou se também. Dizia. Se for que esteja certo. Que me revela também. Para que eu. Também me torne crente. Ela fazia uma oração. Bia segura. É. Aí. Então. Acontece. Dela. Conferir alguma coisa. Que ela tinha muito. Gostava muito. Dos santos. Então ela. Foi. Ver na bíblia. O que falava. Contra. O. Falava. Dos santos. Certo. Aí. Pediu uma bíblia católica. Uma pessoa. E leu. Na minha ausência. Ela lia. Uma e lia a outra. E viu que era igual. Certo. Aí convenceu ela. Disse. Porque o que é a bíblia dos crentes. Está condenando. Isso aqui também condena. Então. Eu vou ser crente também. Hum. Aí ela. Fez um dia. Fez um dia. Que eu ia voltando aqui. Eu tinha. Vinha do Gene Papeiro. Certo. Tive dois dias lá. Tava no trabalho. E. Sentia-se muito bem com os irmãos. Mas quando eu ia chegando para casa. Eu sentia assim. Um pesar. Uma tristeza. Havia uma treva. Uma coisa que me. Parecia me separar. Assim. Aquela angústia. Aí eu. Veio aqui na subida. Dos altos. Aqui. Veio ali. Que agora. A estrada. A melhor estrada. Que é uma cheia de mato. Para rasteira. Eu entro. Vim assim. Encostei minha bicicleta. Me ajoelhei. E fiz uma oração. Fiz uma oração a Deus. Pedir a Jesus. Que ele. Repreendesse. Toda a força contra ela. E que. Ele também. Se era o diabo que tivesse. Me procurando tirar dos caminhos do Senhor. Que ele repreendesse. O demônio. E também falasse ao meu coração. O coração da minha esposa. Para que ela sentisse o desejo de ler a palavra de Deus. Me ouviam falar a palavra. E me consolei com aquela oração. Quando eu fui chegando em casa. Ela subia. Tinha uma calçada alta. Tinha um badeiro. Ela esteve na porta. Ela disse. Olha. Eu queria fazer uma pergunta. Antes de você entrar. O que é? Crente. Me diga uma coisa. Se eu ler. Este livro que se lê. Aí a gente fica crente. Aquele parece que para mim. Uma surpresa. Tremendo mesmo. A oração tinha subido direto. Aí eu disse para eles. Crente. Porque crente. Vem da palavra crer. Então se você crer. Você se torna crente. Você quer comprar um link desse para mim? Está de noite. Eu não posso mais hoje. Mas amanhã eu vou na. Na. Na livraria. Que era na 24 de maio. 272. Era livraria. Evangelho que tinha. Naquela época. Cumpriu o nosso testamento. A letra grande. Com salvo. Entreguei para ela. Ela leu rapidinho. Pouco tempo. Ela leu. E aceitou Jesus. Maria Batista. Maravilha. Maria Batista. Aí me diga uma coisa. Ela aceitou Jesus. Qual igreja? Onde foi a congregação que ela aceitou? Ela aceitou Jesus. A ilha na casa do Oscar. Oscar Pecabura. Pecabura. Certo. O ano que ela aceitou Jesus. Foi um ano depois do Senhor. Eu aceitei. Do mesmo ano que eu aceitei. Eu aceitei em abril. Ele aceitou mais ou menos. Meio para o mês de setembro. Certo. Foi abril de qual ano? Foi abril de... Abril não.